Quer polícia na tela do nosso Balanço Geral agora? A Polícia Civil do DF, em conjunto com a de São Paulo, investiga um crime de golpes com uso de boletos falsos. Aqui na capital, um homem foi preso por suspeito de causar prejuízos de mais de 100 mil reais às vítimas. Eu quero a reportagem do Manuel de Oliveira. Os policiais gravaram o exato momento das buscas na casa do suspeito. O homem foi preso logo em seguida. A operação foi feita pela Delegacia de Crimes Cibernéticos do DF com a Polícia de São Paulo. Segundo a investigação, um e-mail de uma empresa sediada na capital paulista foi invadido e foram emitidos boletos falsos. Logo em seguida, cobranças falsas foram enviadas para os clientes que, ao pagarem, estavam transferindo dinheiro direto para a conta dos golpistas. O homem preso aqui em Brasília foi um dos beneficiários do esquema e recebeu uma quantia de 157 mil reais. Um grupo de pessoas ou uma única pessoa, ainda as investigações irão apontar, elas conseguiram invadir o dispositivo eletrônico, conseguiram invadir o e-mail da empresa, conseguiu falsificar boletos e encaminhar os clientes. Os clientes, então, realizaram o pagamento desses boletos. após investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, chegou-se a pessoa que recebeu esses valores, aos beneficiários, e um desses beneficiários estava residindo aqui na região administrativa do Gama. Na casa do suspeito, localizada no Gama, os policiais fizeram buscas e apreenderam celulares, HDs, pendrive, cartões e maquininhas de crédito. Os aparelhos eletrônicos foram encaminhados para exames periciais. A emissão dos boletos, a investigação, ela irá apontar, até porque eles podem estar associados para cometimento desses crimes. Mas o recebimento, a Polícia Civil de São Paulo já apontou que esse indivíduo, sim, em uma das contas bancárias dele, sim, ele foi o beneficiário de receber o valor de 157 mil reais, que se refere ao pagamento de três boletos bancários. Ainda durante as buscas, os policiais encontraram na casa dele uma quantidade pequena de maconha e também um medicamento abortivo sem procedência. O suspeito de 24 anos de idade, que até então não tinha nenhuma passagem pela polícia, agora vai responder pelo menos por cinco crimes e pode pegar até 30 anos de prisão. Somente aqui, na questão daqui dessa venda, dessa substância abortiva, ele já tem 15 anos de reclusão em pena máxima, 10 a 15 anos. No caso, ele responder pelo estelionato, invasão de dispositivo informático, associação criminosa ou até uma organização criminosa, ele pode ter penas que ultrapassam 10 anos de reclusão só nesses outros crimes. Então, somadas todas essas penas, é possível que esse indivíduo tenha até 20 anos de reclusão. E não adianta, porque mesmo se ele ficasse, não fica, não fica. Mas mesmo se ficasse, de dentro dos presídios, eles conseguem cometer esses golpes. De dentro desses presídios, eles arrumam alguém aqui fora para continuar aplicando golpes nas pessoas e golpes de tudo quanto é tipo. Com isso aí que a polícia mostrou, máquinas, os cartões que a gente viu ali, gente, isso faz um estrago na vida de uma pessoa, na conta de uma pessoa. Eles conseguem tirar o dinheiro, eles têm a manha, só não usam para trabalhar. Só não usam. Aliás, usam, não é para fazer esse serviço sujo aí que eles fazem. Esse rapaz do Gama tirou, botou ali no bolso dele, só no dele, fora das outras pessoas que estão sendo investigadas pelas polícias daqui do DF e também de São Paulo, tá? Só no bolso dele, no bolso dele, ele colocou 157 mil reais das contas das pessoas. Esse golpe específico, esse que a gente está mostrando, agora é aquele do falso boleto. Gente, muita atenção, tá? Esse golpe é muito comum e é muito fácil. De qualquer um de nós, caiu, você, porque às vezes você está doido ali, ó, chega dia 10, vou pagar minhas contas, aí bota um boleto atrás do outro, é muito. Pense, dá um lencado, dá um tanto assim, ó, pense, aí eu quero acabar com aquilo logo. Aí você vai lá, né, vai colocando ali, né, e nem vê, não vê. Às vezes eles mandam para o seu e-mail, mandam para o seu celular também, por mensagem de texto. Você acredita, porque geralmente é muito parecido. Eles fazem de tudo ali para parecer que é real, que são reais esses boletos. Você acredita, paga sem ver. E a conta, quando vê, ó, você está recebendo ali a ligação, ei, aqui, não identificamos o pagamento da senhora. Como assim? Não identificou, já paguei. E é aí que você vai ver que o boleto não está pago, foi tudo para a conta dos golpistas. Então tem que ter muita atenção, ler tudinho ali, ó, antes de pagar pelo QR Code, pelo Pix, ou, né, o códigozinho que fica ali embaixo, os números que a gente coloca, às vezes. Dá uma olhada para quem você está enviando esse dinheiro, verifica se realmente é para a empresa, é para o local, é o boleto que você quer pagar, né? Porque eu vou te falar, já é difícil, a gente trabalha para pagar a boleta, ainda vai pagar a boleta dos outros? Vai botar dinheiro no bolso de golpistas? Não dá, não? Não dá, não. Então não vamos facilitar para esses golpistas, a polícia não está facilitando, como nós vimos aí, ó, tem um preso no Gama que estava envolvido nessa situação toda aí, então muito cuidado aí para não cair nesses golpes.